Meu ex-amor se não vou perder muito Dei me outra chance pela última vez Ouço os apegos de quem canta e chora Porque seu ex agora não quer ser mais isso Passe comigo um final de semana Em uma cabana presa aos meus abraços Até duvido que segunda-feira Você ainda quer dormir em meus braços Até duvido que segunda-feira Você ainda quer dormir em meus braços Como o geônimo do seu coração Desde que eu vejo seu corpo sem mel E põe a som como um papo trancado Que te faço pegar do que nos leve ao céu Depois da volta na troca de afeto No seu alfabeto eu vou doar ao seu Ainda tem sobresas que só conto Quando marca ponto no seu ponto G Ainda tem sobresas que só conto Quando marca ponto no seu ponto G Aqui não tem que ter que ser não, senhor Sinta o meu gosto Sinta o meu gosto Aquecer meu corpo Receba o título de minha mulher Faça o possível se tornar possível Mas só será possível se você quiser Juro por Deus que seu ouvir o sim Você será pra mim eternamente amada Eu sei de muito e se eu quiser com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito e se eu quiser com calma Até sua alma fica apaixonada Essa vai pro ex, amor E aí, trechonado